Oi, boa noite, estamos de volta aqui com o FIFA 20 aqui no canal, eu vou estar gravando hoje aqui 4 jogos no modo carreira, que eu estava fazendo live de modo carreira direto de FIFA, só que agora por enquanto as lives de FIFA não vai rolar por causa que eu estou começando lá a The Last of Us, eu comecei uma live lá faz uns 2 dias de The Last of Us, aí eu vou fazer live de The Last of Us por enquanto, só para não deixar o canal muito tempo sem FIFA 20, porque eu gosto muito e modo carreira, eu vou fazer 4 joguinhos na live de hoje, só para tentar fazer isso aí direto, aí também avisando que vai ter live de The Last of Us agora daqui a pouco, assim que eu terminar aqui, daqui uma hora da manhã, por aí meia noite e meia vai ter live de The Last of Us, aí então vamos começar esse primeiro jogo aqui, vão ser 4, 3 jogos, não sei bem, eu vou ver aí o que dar tempo, vamos começar. É, primeira ligue, temos muito mal na primeira ligue, né, vamos pular isso aqui de uma vez. Agora eu quero desejar um feliz ano de novo para todo o time, muita alegria, saúde e confraternização e família. E aí, para quem não viu ali, eu mexi na formação ali, né, eu não mostrei ali, mas eu mexi, eu tirei o som ali para preservar o Cristiano Ronaldo, que está no nosso time também, eu contratei ele nas lives passadas aí, tirei também o, o que mais, o Los Celso e o lateral direito e botei o Foite e o Ceseo, esse aí mesmo que pegou na bola e o Bear Queen também eu botei. Só preservar eles porque depois o próximo jogo aí vai, o próximo jogo é pela FA Cup, né, a Copa da Liga, acho que é a FA Cup, não tenho certeza, depois tem as semifinais da Carabao Cup e Copa da Liga inglesa, né, é a outra Copa. Então, eu estou preservando o time, já que nós temos mal no campeonato inglês, vamos pelo menos tentar ir bem nas Copas, né. Tomar vergonha na primeira Liga, né. Já vem o primeiro, vem o Louris. Tem que tentar ganhar esse jogo para dar uma melhorada na situação do Tottenham, aqui no time do técnico Fábio na tabela, né. Mas está difícil, no meu jogo está muito fraco, e a máquina está jogando muito, o Lendário parece o teammate até. E eu sou fraquinho no Lendário, imagina, né, se mudaram, né, mexeram aí no nível da dificuldade, sei lá. Eu acho, né, eu que sou ruim também. Mas o Lendário já não era muito fácil para mim, imagina, parece que está mais difícil. Meu Deus, o cara não bate nem a pau, né, meu. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Ah, mas que chutezinho é esse, cara? Chutezinho vergonhoso. O time não vem se entendendo na Liga como vem se entendendo nas Copas, né. Nas Copas a gente está bem, temos no melhorzinho, né. Temos nas oitavas da Champions, temos na semifinal da Carabao, na FA Cup ainda não estreamos, ainda. Vai ser o próximo jogo, aliás, né. O jogo está muito ruim esse primeiro tempo, mas vamos tentar melhorar. Não deveria nem ter começado com o Marcelo. Agora, abudeu a janela, também dá para trazer um zagueiro, pelo menos, né, um. Vamos trazer alguns reforços aí, primeiro vai ser um zagueiro, porque a gente não tem muito dinheiro também, né. Vamos ver quem dá para trazer, eu estou pensando, se der, eu vou trazer o Jiménez, o Uruguai, se não der, eu vou trazer o Godin, sei lá, algum zagueiro bom. Ou o Marquinhos, mas o Marquinhos é mais difícil, eu acho. É mais caro, no caso, eu acho. Meu Deus, olha o chutezinho do cara, velho. Peço desculpa aí para quem acompanha o canal aí, eu estava desaparecido aí, não vim até no live, não vim até no vídeo, nada. Mas, ontem, ontem, eu não fiz live, por causa que deu um apagão aqui em Ribeiro, aqui. E, e depois eu, ontem, no caso, eu levei o meu, meu videogame para limpar também. Hoje está voltando tudo, o normal, aí eu vou ver. Não sei se eu vou fazer live sexta, mas hoje tem. Sexta para sábado, no caso, mas hoje é certo que tem. Live de Telest of Us daqui a pouco. Como eu falei, lá entre 12h30, 1h da manhã, por aí. Ah, está impedido, cara, já. Muito obrigado aí a quem vem deixando like, a quem vem acompanhando o canal, dando força aí. Estou recém começando aí, né. Eu não sou youtuber, nada, eu faço porque eu gosto muito de fazer live e coisa. E gosto muito de jogar videogame, então... Sei que tem muita gente aí que não tem condições de jogar e gosta de ver, né. Não tem condições de ter um Play 4, um Xbox aí, né. Então eu estou... Fazendo também porque eu gosto e por essas pessoas que gostam de olhar também. Muito obrigado aí a quem vem deixando like aí, ajudando o canal aí. Ah, o cara já inventou pênalti. Mas da onde isso foi pênalti, irmão? Mas nem... Ah, um toquezinho de nada, meu. Boa, goleiro! Eu ia roubar já para os caras, né. Ah, e minha zaga, ainda bem. Minha zaga vem sendo um grande problema, né. Ainda eu vendi o Santos também, né. Não deveria ter vendido o Santos, deveria ter vendido o Vertogen. O Vertogen é bem mais velho que o Santos, né. Mas tá, eu precisava de dinheiro também. Não sei de onde eu inventei esse passe, né, meu. Passe ridículo. Boa, se socou. Vamos, se sei um, vamos, cara. Isso, Lucas. Passa, passa, Kane. O cara demora 10 anos para passar. O Sissoko é lento ainda. Ai, ai. Ah, agora fui. Agora fui, né. Tava na cara que uma hora isso ia acontecer, né. Ai, ai. Fase na Liga tá cada vez pior, mano. Sou muito ruim na marcação também, né, mano. Nossa. Tentar melhorar, né. E o ataque também. Não sou lá ganhando coisa. Que bola. Ah, olha, o cara não aproveita ainda, mano. É sacanagem, né. Pô, Foyt, essa é tua, cara. Olha a bola que o cara enfia, mano. Meu Deus, achei que ia, hein. Pô, pelo menos procurar um empatezinha não seria ruim, né. Eu não joguei nada mesmo. Pô, precisa de um atacante urgente também, cara. Quando não tá o CR, o time parece ser a pequena mais ainda. Pô, se o soco não tira uma, velho. A bola salga pro cara, ainda bem que tava impedido. Pá, demorei. Que linda enviada de bola. E aí, pecou no time. Entrou em impedimento. Parece que vai ser mais uma derrota na liga. Ah tá. Fazer o que, né. Ainda inventei de preservar o time. Foi merecida a derrota. Não joguei nada, né. Joguei muito pouco. Vamos pegar agora. Não me lembro nem quem. Vamos pegar agora. Sei que é pela Copa. Copa da Liga, né. A famosa F Cup. Sei nem se é assim o nome, mas... A fase tá cada vez pior na liga, meu. Deixa eu ver a posição que eu teimo na liga. Termina em décimo na liga, meu. Oito derrota, cara. Que absurdo. Não sei nem se agora não é a Carabao. Acho que não, né. Mas... A diretoria já tá pressionando bastante. Tem proposta pelo... Pelo zagueiro Aldervir. Mas eu não vou vender. Eu vou recusar. Tá louco. Também esse cara eu não vou vender. Vou vender o Sissoko depois. E o Lamela muito menos. Os caras querem detonar, meu. O elenco, velho. Já não tá ganhando coisa. Vamos lá que o tempo vai embora, meu. Mais uma oferta. Depois eu vejo aí. Agora não tá tempo pra tá vendo a transferência, né. É, agora é pela... Pela F Cup mesmo. Agora sim eu vou com os principais, né. Eita, já tá todo o time aí. Vou tirar o Lamela que tá morto já. O Marcelo. Vou tirar o Marcelo também. Vamos ver o Davis. Vou deixar ele segurar aqui no banco. O Fernandes. Vou botar o Dele Alli aqui, né. Não tem muita opção. Vou deixar o Dele Alli aqui, hein. Que idade tem o Sissoko tem 30. Dele Alli, vou vender o Sissoko depois. Vamos lá. Tentar se recuperar dessa derrota ridícula. Do último, do primeiro jogo, né. Tentar se recuperar dessa derrota, né. Tentar se recuperar dessa derrota, né. Tentar se recuperar dessa derrota. Tentar se recuperar dessa derrota, né. Tentar se recuperar dessa derrota, né. Tentar se recuperar dessa derrota. Tentar se recuperar dessa derrota, né. Tentar se recuperar dessa derrota. Tentar se recuperar dessa derrota, né. Tentar se recuperar dessa derrota, né. Tentar se recuperar dessa derrota, né. Tentar se recuperar dessa derrota. Tentar se recuperar dessa derrota, né. Tentar se recuperar dessa derrota, né. Tentar se recuperar dessa derrota. Cara, se eu perder para esse time aí vai ser uma vergonhassa. Pegou no cara ainda, deu bem né, na frente é rapidinho, jogou muito malo aquele primeiro jogo lá, sempre malo na defesa também né, tem que melhorar muito no ataque e mais ainda na defesa, também fazia tempo que eu não sabia o que era jogar Fifa né, eu comecei agora nas lives faz pouco, mas tá, não é desculpa. Ruim é ruim, não adianta. Que pena. Quem mora, ele tem o impeachment, acertou o vazio. Lo Celso, ah o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe. Vamo, vamo som. Boa som, bate. Vem igual. Faltou bater melhor, mas tá. Que passezinha hein. Tô precisando urgente de alguns reforços né cara, isso é visível. Marry Kane. Que lindo o passe do Kane. Que bola. Que bola. Bateson. Boa som. Esse time aí é muito meia boca também né. Não. Tô misturando bem na, na FA Cup. Aqui ó, o cara aqui no Dele Alli, acho que é. Esse mesmo. Boa, boa. Passe cara. Bate Kane aí. Uh, tá bem. É isso aí cara. Kane tem que jogar mais, ele vem jogando muito pouco também. Boa, boa. 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 Bate Dombele. Uh, tá bem. Boa. Boa, boa. Dois, mas é bom. Cobrança para dentro da área. Boa. 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 Uh, bateu no zagueiro, rapaz. Ia no cantoso ainda. Tira o zagueiro, ó. Boa, Louris. Isso. Que bola. Vai, 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 vai. Como é o erro passe bobo, cara. Bem. Isso, o goleiro, ó. Olha isso, cara. Que bola. Que jogada, Son. Bate, Son. Ah, achei que tinha sido o golo, rapaz. Ah, passou. Como eu sou ruim finalizando, cara. Tudo certinho, cara. Tá bem, tá bem. Tá me estreando bem na Copa, pelo menos. Essa Copa aí vale mais, né? Dá mais dinheiro, né? Seria bom ganhar essa Copa. Essa AF Cup aí, não sei qual é o nome direito disso. Eu acho que tá certo, mas... Bate. O técnico do Fábio aí tá gostando do time, pelo por enquanto. O adversário também ajuda, mas... Mesmo assim, o time não vinha jogando bem. Quase o cara... Fez o gol contra, meu. Ai, 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 cara. Muito fechado. Fácil pro goleiro. Preciso urgente de um volante, cara, também. A gente só tem em dombeleu. Se bem que o dinheiro também eu não venho colocando muito, né? Eu tô botando esse soco. O Sissoko tá jogando mal. É, tem Carabao daqui a pouco. Semifinal. Jogo de ida. Isso, CR. Vamos, CR. Bola, CR. Bate, cara. O cara não bate, velho. O técnico tenta mudar o time pra correr atrás da reação. Que bola, cara. Ah, escolheu bem, né? Ai, tirei a zagueira errada, ó. Isso. Bem que os caras são bem aqui, né? Também. Isso ajuda, né? Esses caras devem descer da terceira divisão, esse time, sei lá. É, as primeiras fases também, né? Não é como na Carabao, que já tá na semi. Carabao é mais curta, né? Vamos, Ronaldo. Que bola, Ronaldo. Ah, da onde, cara? Que defesa, cara. Um, passo e passo ali, né? Um abraço. Que bola. Que bola. Que bola. Feito. Bem Vai ser ganhando bem na copa Importante né, eu sou pai de perder para time fraco Eu nem vou mexer no time agora Você mexe em time que melhorou né Se bem que meu time joga um jogo bem Depois três mal Sempre assim Vai som Bate som Na trave cara Que jogada Os caras são muito Meia boquinha também se não É Também deu bastante sorte o goleiro Ai 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 Muito fraco Boa Que bola Que bola Pênalti Bem Ronaldo Pena que ele não fez aquela Assim O jogo mais fácil da hora que eu peguei as Na competição Boa boa Até que enfim né pelo menos uma vitória Que você vai conseguir no vídeo Vambora Que Tempo é curto Agora é Carabao né Semifinal Jogo de ida Vamo Vamo treinar Vamo treinar Aqui antes né Vamo treinar Aí tá Treininho rápido Aí ó Aí ó Semifinal Jogo de ida Aí ó Semifinal Jogo de ida Ah Isso depois eu vejo Cara Agora não dá tempo de tá vendo isso Pô Vou ir com o mesmo time Só uma coisinha aqui Que eu vou mexer rapidinho Aí tá Vou tirar o Doberley pra não correr risco De ele se lesionar né Vou até o dia Vamos ver Vamos ver O Marcelo tá bem O cara tá bem aqui O Santos se não me engano Eu vendi né cara Já é Já tá Foi negociado já Só tem uma de zagueiro agora Como opção Foite Tem um foite Só Tem que contratar um zagueiro urgente É Vamos sim no máximo Um zagueiro e um volante Seria a prioridade né Um zagueiro e um volante Hoje tem um daqueles jogos que todo mundo marcou na tabela pra acompanhar Oi pessoal Tempo bom em Londres Perfeito Semifinal da Karabau Importante começar bem Número 3 Ainda mais jogando em casa Não sei se tem gol fora Ainda mais jogando em casa Esse jogo vai ser lá na Segundo jogo vai ser lá na casa deles ainda E aí Escolhendo bem né Tinha que ter cruzado a bola Pra tocar Vamos som Vamos som A proteção dos dois volantes Oferece essa liberdade pra eles O contra-copo tá armado E temos Harry Kane em campo Caio O que você tá esperando dele Com três gols Pô nem fiz nada Eu já ia dar falta Mano A expectativa de que ele aproveite essa boa fase Pra dar espetáculo e campo na partida de hoje Tira o zagueiro Oh Boa Boa Luiz Marcelo Que bola Marcelo Vamos som Ah Ah Lucero só Bom dia Ah Não que pecado Cara Que pecado velho Aquela bola na trave Aqui Abre o jogo na lateral Deve sair o chuveirinho Ei Vamos com cuidado aí Fica Importante aí Com bom resultado Pra lá pro segundo jogo Bola Lamela Carrinho perfeito do cara né meu Vamos, Marcelo Boa Vai, som, vai Mano, foi o Los Celso Bate, Marcelo Boa, boa Queria cruzar no meio, o cara cruzou pra trás, mas tá valendo Que bola Ah, ninguém, cara Falta, né, meu? Falta, louco Vamos dar essa falta vergonhosa aí Cruzamento horrível Que bola Feito, boa, Ronaldo Que bola, rapaz, que cruzamento, hein Vamos, vamos pro segundo Vamos pro segundo, Ronaldo Vai pro segundo, Ronaldo Feito, boa Entregaram, entregaram o jogo Entregaram de vez ali Não pode dar uma bola dessa no pé do Ronaldo, né É isso aí, cara, é isso aí Sim que temos que jogar Ai, tá, resultado pra jogar o segundo jogo lá, hein Dá até pra perder lá, 1x0 Tá, óbvio, que eu não tô pensando em ir lá perder, né Mas, vale, um bom resultado Isso é engraçado, né É só na semifinal que tem ir de volta Tinha que ter, né, nas outras falas Mas, tá, ainda bem que não tem Mais curta a competição Fácil, errei Hum Te mal, te mal Mas, que defesa também, galera Boa, boa Aperta ele, aperta ele Isso A intenção foi boa, né Boa, Lossers, ó Bem, Marcelo Boa Quase de um presentaço pro cara Vai, som, vai, passa som Que bola Que bola, cara Ah, não pode errar Ah, não pode errar Isso Boa, boa Sim que o time tem que jogar na liga Só joguemos bem nas copas Parecia que a defesa tinha jogada sob controle Mas, ainda assim Mais, tá, resultado, né Tirado a ofensa do goleiro Não, merca a conta do placar Nós ainda estamos no primeiro link O time passou por cima do adversário nesse primeiro tempo Vamos manter, vamos manter esse jogo, né Segundo tempo aí Se der, vamos fazer mais Olha, zagueiro Que isso, zagueiro Porra, tirando Vamos tirar, vamos tirar essa bola Agora eles vão vir pra cima Olha, o Loris Tá batendo a roupa, Loris Vamos, vamos Quem aparece? Vamos com calma Vamos com calma Que o jogo é nosso Que bola, CR Uh, bem Bem, bem, igual É, faltou bater melhor Está valendo igual, mano Vai, CR Cruzamento É difícil fazer gole de cabeça nesse FIFA, cara De vez em quando sai, né Mas é raro Vamos lá, vamos lá, hein O Borussia Dortmund investiu pesado na janela de transferência Diz aí, Caio Ribeiro Minhas fontes ainda não descobriram todos os detalhes da negociação, não, Thiago Mas vou correr atrás de mais informações E vai pintar contra-ataque E aí, Jardim no meio do cara ali Boa, Loris Ah, achei que ia sair a bola agora Se atrapalhou, cara É, vamos levar uma amarelinha, né Pra variar o Marcelo, né Vou dar uma mexida no time daqui a pouco O técnico já conversa ali com alguém O time visitante vai mexer Vou dar uma mexida já 70 minutos Uma galera já cansadaça Vamos botar o Verge Queen aqui Colocar o Dele Alli no lugar do Los Celso Vamos colocar o... Vou tirar o Ronaldo Vou botar o Lucas Vai, Lucas Vai, achei que ia deixar sair, meu Bate aí O cara não bate Vai, vai, Lucas Vai Que bola Feito Que golaço, velho Que baita resultado Pai, já tem mão na final já, praticamente Olha só Que nós jogamos muito mal Lá na casa deles Pra tomar cinco Bom, pelo menos quatro Eles tem que fazer, né Tem um encaminhado pra final já Não é cantando vitória, mas Muito difícil que eles façam cinco lá Apesar da minha zaga ser uma vergonha Que baita cruzamento Pô, vamos, cara Que bola, Lamela Chamei pra dançar Mas não deu certo Se era o CR Eu meti um elástico nele ali já Saiu meio sem querer, mas tá Era o que eu queria fazer, mas não Isso aí eu tenho bem Pena que não deu pra completar Tá Tá bom Temos um baita resultado Pra jogar A jogo de volta agora Temos bem encaminhado pra final Ainda bem, né Vinha jogando muito mal Bom, próximo confronto agora Na Primeira Liga É o Liverpool Vamos passar pra frente aqui Vamos ver O calendário aqui Eu falei que ia jogar quatro jogos Mas eu vou jogar só três, né Pra não ficar tão longo o vídeo, né Eu falei que ia fazer vídeo agora De FIFA só Não vou fazer live Então eu não quero que fique tão longo o vídeo Né Vamos fazer só três joguinhos Hoje e depois eu volto com três jogos mais Aqui Os próximos jogos são então Liverpool Outfor pela Liga também E esse time aqui Norwich Norwich Aí tá Os três jogos do próximo vídeo Se der eu faço o jogo de volta Da semifinal de Carabao Mas se der Vamos ver Tá, então por isso Eu sempre falo isso Por isso Nossa Vou tirar isso É nervosismo, né Ainda não me acostumei a essa vida Mas Tá por hoje Então é isso aí Muito obrigado aí, né Pra quem tá gostando aí Dos vídeos de FIFA Aqui De Modo carreira Aí no próximo vídeo Então a gente volta com esses Três jogos mais Até quatro jogos Vou ver se dá pra fazer Eu faço quatro Tá bom Então muito obrigado aí Até a próxima Tchau 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 Tchau